E os empresários da indústria também debateram com a equipe econômica demandas do setor na reforma tributária. O imposto sobre consumo no Brasil é muito alto em se tratando de bens manufaturados. Então a reforma tributária vai ao encontro do desejo dos industriais ampliar a competitividade dos produtos brasileiros e também uma demanda forte para combater o contrabando, a sonegação, mais transparência, alíquotas adequadas para que a indústria seja mais competitiva e, portanto, o imposto sobre consumo ao longo do tempo diminua no Brasil.